Top 10 times mais odiados do Brasil. E esse não tem como. Vai ter clubismo, viu? Vamos lá, embaralhei. Eu nem olho, eu nem olho que é pra você não dizer não, tá roubando teu carinho. Vou embaralhado de novo, é bom que tem, né? A galera que reclama que seu time nunca sai, tá aí. Quero ver se vocês reclamam agora. Olha, caiu outro aqui, quem é? Palmeiras. Palmeiras. É o segundo vídeo que o Palmeiras cai. Isso é um sinal. Já deixa uma curtida aí, papai. Vamos embora. Primeiro time. Cruzeiro. Não sinto o Cruzeiro odiado, não. Vou colocar o Cruzeiro aqui na oitava posição, por enquanto. Beleza, Cruzeiro? Tô de boa hoje, tô de bom humor, por enquanto. Até sair e terminar nos times. Pode começar a sair aqui, é... Segundo time é esse. Botafogo. Spoiler. Spoiler não pode, spoiler. Olha, não pode. Tá rolando, né, cara? Se fosse o Corinthians aqui, pronto. Aí era confusão grande. Eu não sinto que o Botafogo é odiado, não. Mas eu vou colocar o Botafogo aqui na frente do Cruzeiro, por quê? Você não tá desde o começo do campeonato aqui dizendo Segue o líder, não é o líder? Depois vai ficar na liderança aqui também Vamos lá, pegar mais um Mais conhecido como o Internacional Rapaz, só o ódio do Grêmio para o Internacional Já coloca ele aqui na frente do Botafogo Bota O Botafogo desce pra segundo É, mal odiado Cuiabá Rapaz Cuiabá não tem nem torcedor direito Vai ter gente que odeia Eu tô brincando, Cuiabá Esses 12 torcedores de vocês merecem respeito Segue o jogo Vou colocar aqui o Cuiabá em décimo Se o Internacional Se o... Vai pra frente Eu não vou saber explicar isso não Atlético Paranaense Rapaz, a galera do Flamengo odeia Odeia porque é freguês Ah, Caio ganhou agora na Copa do Brasil Um deslize O Atlético Paranaense Ele é mais odiado que o Cuiabá? Sim O Cruzeiro é mais odiado que o Atlético Paranaense É Então vou botar o Atlético Paranaense aqui em nono Cruzeiro vai em quinto Rapaz, o Grêmio O Grêmio é odiado sim Tem uma galerinha aqui que não gosta muito Não vai muito com a cara do Grêmio não Vai não Olha, o Grêmio é mais odiado que o Cuiabá E... Não tem não, não tem não É mais odiado que o Cap O Grêmio é mais odiado Agora eu não sei aqui Tô bem na dúvida aqui Mas eu vou colocar o Grêmio em sexto Vou colocar o Grêmio aqui em sexto Eu acho que... Assim, eu tô na dúvida, certo? Obviamente eu vou errar bastante Vocês... Pode comentar aí também, mano Também se eu tiver errado pode comentar Eu acho que o Cruzeiro é maior que o Grêmio, né? Já começa por aí, eu acho Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui O Grêmio em sexto E permanece tudo aqui Por enquanto, depois a gente no final remaneja, beleza? E o próximo time é esse aqui Mais conhecido como... Olha aí, ó Eeeeee Assim não vai, né, patrão? Olha aí, ó Tem mais outro time aqui em ba... Eeeeee Não, aí não pode Não pode Spoiler Olha aí, era o Goiás, ó Vou virar aqui Ah, tá roubando pro Corinthians Qualquer coisa tá roubando pro Goiás O que que tem a ver? Não tem nada a ver Porque o Corinthians é grande Aí vocês querem tirar o nosso brilho Gosto pro time esse aqui, ó Ah, Fortaleza, reclama Tô enchendo meu direct lá no Instagram Não saiu Fortaleza, não Ah, não fala mais do Vozão, não O Vozão tá na Série B, cara Faz vídeo sobre a Série B Saiu agora aí no canal Você não assistiu, é culpa sua O problema é seu Enchendo o saque do meu direct Dizendo, ah, não que não sai Fortaleza, não Que o macho vai te lascar, macho Foi mal, galera Desabafei Aí Tô leve, mano Você que tá assistindo os últimos vídeos E tá reclamando que seu time não tá saindo Reclama com a FIFA, vai Cara, o Fortaleza Eu vou ser bem sincero com você Eu não odeio o Fortaleza, não Não consigo odiar o Fortaleza Eu, eu, eu Eu não odeio o Fortaleza, não Pra que eu vou odiar o Fortaleza? O Fortaleza fez o quê contra o meu? Perda Então, seu pé é meu, Fortaleza E aí, que boa Onde eu achar que falava comigo? Vou tratar a baba aqui Você mora em Fortaleza Eu falava mais em Fortaleza Você mora aqui em Fortaleza Mas é que... Mas não Não vai discutir com você, não Eu fico calado, mano Eu passo reto Cara, o Fortaleza Ele... Vamos ser sinceros Oitava posição Vou colocar o Fortaleza Na oitava posição Como o time mais secado E mais odiado do Brasil Ó o estilo que eu vou tirar agora Fluminense Fluminense Eu tinha que tirar diferente Porque Diniz é a seleção É mais odiado que o Puiabá É mais odiado que o Atlético Paranaense Que o Fortaleza Não sei se é mais odiado que o Grêmio Eu acho que o Grêmio É mais odiado do que o Fluminense Eu acho É porque assim Tem times que são odiados Extrarregionais Né? Por exemplo Tem times que são odiados No Brasil todo, né? Se sair aqui Flamengo e Corinthians Vai pro primeiro Fica o dois ali, ó Batendo um de frente com o outro Só quem ama Quem gosta É o próprio torcedor E tem torcedor Que nem Nenhum torcedor não gosta Tem time que não é odiado Cuiabá Eu não vejo ódio no Cuiabá Quem vai odiar o Cuiabá? Dá essa felicidadezinha pra eles aí Tá entendendo? Fluminense Eu não consigo ver o Fluminense Mais odiado que o Grêmio Eu não consigo ver, cara Eu acho que o Grêmio É mais odiado que o Fluminense Eu vou colocar o Cruzeiro em quarto O Cruzeiro tava em quinto, era? Ou o Cruzeiro tava em sexto? Não importa onde o Cruzeiro tava Ele tava na segunda divisão Então não tem moral Então eu vou colocar o Cruzeiro aqui Um quarto O Grêmio Em quinto E o Fluminense em sexto Beleza? Na minha opinião Desses aqui O Internacional é o time mais odiado E o Botafogo é o segundo Eu coloquei mesmo Só pro Pirraça mesmo Porque eu nem acho Que o Botafogo é tão odiado assim também Tá sendo odiado agora, né? Pelo Flamengo, né? Que sempre foi E porque tá na liderança Porque o Flamengo odeia Todo mundo que tá na liderança Pitoco Calma E aí Soberba O Flamengo E E é isso, vai Vamos lá O próximo é Palmeiras Com certeza Tá em primeiro Não tem Não dá Palmeiras com certeza É maldiado Não tem, não tem, não tem Então ó O Cruzeiro vai descer aqui Pra quinto de novo O Botafogo Ele vai descer aqui Pra terceiro O Internacional Pra segundo E esse time aqui Que eu me recuso a falar o nome Esse time aqui Rei Tô brincando Palmeiras Massa Uh Vocês são massas, Palmeiras Vocês são gente boa Tá em primeiro Palmeiras tá em primeiro Tá faltando só mais um time aqui Mais conhecido como esse Bahia Não saiu vários times aqui Né Poupei Poupei Porque se sai Corinthians aqui Vai pra primeiro Vai pra primeiro Se sai Flamengo aqui Vai mais pra primeiro ainda Você não gosta de ser primeiro Em tudo Pois vocês são um time mal odiado também Não fale mais nem comigo não Cara Eu acho que o Bahia Ele é muito odiado pelo Vitória E o ódio é tão grande Que ele vai ganhar umas posiçãozinhas aqui Vamos lá Agora eu vou chegar no produto final aqui Vou pedir só pra que você deixe um like Se você tiver gostado desse vídeo E se inscreve aí no canal Temos o nosso top 10 Eu dei uma remanejada Tirei o Botafogo aqui Que eu tinha colocado só de pirraça mesmo Só pra humor Só na humoridade E nosso top 10 Dos times mais odiados e secados do Brasil Na minha opinião Ficou assim Em décimo o Cuiabá Em nono o Fortaleza Em oitavo o Bahia Em sétimo o Atlético Paranaense Em sexto o Botafogo Que já pode entregar a taça É campeão Em quinto o Fluminense Em quarto o Grêmio Em terceiro o Cruzeiro Em segundo o Colorado E em primeiro Na minha opinião Desses que saíram aqui O time mais odiado do Brasil Mais secado do Brasil O Palmeiras E eu tô feliz por ele Quero saber de você agora Qual o top 5 que você acha Dos times mais odiados do Brasil Pode colocar times Que não saíram aqui Olha não saiu O Coritiba Não saiu O Goiás Não saiu O Flamengo Mas se sair Estava em primeiro Não saiu o Bragantino Não saiu o Galo Mas se tivesse também Ia tá lá na frente O Galo é odiado O América Mineiro Tem sido odiado Nos últimos tempos Mas é inofensivo O Coelhinho Não oferece perigo pra ninguém Esse aqui Não gostei de pegar Nessa carta aqui Aqui O Santos O Santos é odiadozinho O Vasco A galera tem a pena O Corinthians Nem se fala O Corinthians Não era nem pra estar Nesse jogo Se dependesse de vocês Fim para a página Obrigado.